Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como relacionar uma tabela do Excel ou do AXIS com o ArcGIS, especializar essa tabela. Então, no exemplo aqui, eu tenho aqui os setores censitários do município de Jundiaí e eu quero atribuir nesse shape as variáveis do IBGE. As variáveis do IBGE estão aqui, está vendo? V8, V10, tem renda per capita, moradores, quantidade de domicílios, etc. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter duas colunas em comum que vai fazer essa ligação, esse vínculo entre a tabela do Excel com o shape. No caso, vai ser esse código do setor censitário. Está vendo? Ele tem aqui, 6, 9, 12, 15 dígitos e aqui no QGIS a mesma coisa. Se eu abrir aqui, abrir a tabela de atributos, no caso, esse geocode aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse arquivo do Excel, dar uma limpada nele e salvar com o formato CSV, porque a gente conseguiu ler. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que deletar isso daqui. A primeira linha, ela tem que ser o título da coluna. Então, eu não posso ter esses valores aqui. É bom você salvar uma cópia, ou criar um glossário para você saber o que é cada código. Então, no caso aqui, eu vou excluir. E uma coisa importante, o número aqui do V7, que é o código do setor censitário, não pode estar com esse formato. Então, eu vou selecionar tudo aqui, segurando o CTRL, SHIFT, apertando o botão de menos. E aqui eu vou tirar essa opção de separador de milha, também não. Eu vou colocar aqui como número, para ficar assim. Tem que ficar desse formato aqui. Aí eu venho aqui em arquivo, salvar como, procurar. E eu vou salvar aqui CSV separado por vírgulas. Na verdade, as colunas vão estar separadas por ponto e vírgula. Então, eu vou salvar como teste e vou salvar aqui. Dá um OK, sim e fecha. Aí, você vem aqui na tabela e abre com bloco de notas. Abre com bloco de notas. Você vai ver que a primeira linha está separada por ponto e vírgula. E os números também. Está vendo aqui? Olha o código aqui. Então, está certo. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no QGIS. Vai clicar nesse botão aqui. Adicionar uma camada de texto delimitado. Vai clicar aqui. No nome do arquivo, você vai procurar o arquivo CSV que você criou. Aí, aqui, você vai colocar aqui, delimitadores personalizados. E aqui, você vai escolher o formato que está separando as colunas. No caso, é o ponto e vírgula. Está vendo? E aqui embaixo, ele vai mostrar para você a separada bonitinha. Como isso daqui não é uma tabela de coordenada, você vai colocar aqui, sem geometria. A codificação, geralmente, é o TF8. Se caso aparecer esses pontos aqui, pontos de interrogação, é que a palavra tem acento. Então, você pode testar aqui o System. Então, beleza. Ficou certinho. Ficou certinho. Então, põe aqui em sem geometria e dá um OK. Olha só. Ele adicionou a tabela aqui. Agora, uma coisa importante. Você vai agora relacionar as tabelas. Antes de você relacionar as tabelas, você precisa verificar se o campo de atributo tem o mesmo tipo. Então, você vai vir aqui em teste. Vai em propriedades. Vai vir aqui em campo. O campo que eu quero relacionar, que é o código do setor censitário, é o V7. Tipo de nome. Texto. Não pode. Tem que ser número. Então, eu vou vir aqui. Vou vir aqui na caixa de ferramentas de processamento. Se ela não aparecer aqui, você vem aqui em processar. Habilita ela. Você vai digitar aqui, campo refator. O que esse campo refator faz? Ele altera o tipo do campo. Então, eu venho aqui em teste. Dou um sim. E o V7 aqui. Está vendo? Eu vou colocar como double. Double. Dou um run. Ele vai criar um novo. Uma nova tabela. Apaga essa. E eu faço a mesma coisa com o campo do... Do... Do shape. Verifica o tipo que é. Ó. O geocode. Está vendo? O string. Então, eu também vou criar um novo. Campo refator. De onde é aí? Então, aqui ó. O geocode aqui, ó. Eu coloco como double. Tá? Don't run. Pronto. Ele criou. Lembrando, pessoal, que essas camadas são temporárias, tá? É bom você salvar elas, caso o QG trave. Então, aqui eu vou salvar como... Eu vou salvar como... Jundiaí. Setor necessitário 1, né? Tom ok. Beleza. Apago essa. E essa refatorada aqui, eu vou deixá-la como está. Agora, para relacionar, olha como é fácil. Eu venho aqui em propriedades. Venho aqui em união, né? No arquivo seria ligar e relacionar, né? Aí aqui você vai clicar no mais. Unir camada refatorada com o campo V7. É o campo da tabela refatorada. Que é o arquivo CSV. Campo alvo. Esse é o campo do shape. No caso, o geocode, tá? Armazenar temporariamente. Aqui você pode escolher quais são as colunas que você quer adicionar. No caso, eu quero adicionar todas. E aqui eu seleciono essa opção para não ficar nenhum prefixo na frente. Dou um ok. Se der aparecer essa marcação de correta aqui, deu certo. Dou um aplicar e um ok. Agora, se eu abrir a tabela de atributos, olha que interessante, ó. Tá vendo? Ele adicionou todos os valores, ó. Tá vendo? Aí você tem que salvar essa camada. Porque essas colunas estão de forma temporária. Pode salvar em cima aqui, ó. Adjunte aí. Overwrite. E pronto. Aí sim, agora as camadas estão salvas de forma permanente no shape. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma classificação. Eu sei que a camada V10 aqui é o indicador social de São Paulo. Então, aqui em estilos. Graduado. Vamos ver se aparece aqui, ó. V10. Classificar. Dou um aplicar. E um ok. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.